A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pimenta do reino a gosto e sal a gosto. Agora aqui nós temos uma frigideira antiaderente, onde nós vamos acrescentar a margarina. Vamos esperar um pouco essa margarina derreter. Quando ela estiver derretida e bem quente, nós vamos colocar a carne aos poucos, sem sal e sem pimenta. O sal e a pimenta vai entrar depois. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que ser feita por partes e colocando a carne aos poucos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Pronto, aqui o nosso molho está pronto. É um molho que não precisa de espessantes, por levar um queijo cremoso, ele mesmo engrossa sem precisar de você usar nada para engrossar. Agora nós vamos só colocar aqui em cima da nossa carne, que fica a gosto. E está pronta a nossa prata. Tchau. 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 Tchau.